Bom, então, boa tarde a todos e todas, vamos, à medida que vão chegando, vão entrando aqui no webinar, já temos 125 pessoas, mas já temos aqui cerca de 400 inscritas e, portanto, esperamos que vão chegando. Uma boa tarde a todos e todas, este é um webinar que tem como tema general a questão dos Oceanos, o meu nome é José Carlos Sousa, eu sou diretor de serviços de projetos educativos aqui na Direção-Geral da Educação e este é um webinar que tem, enfim, algumas características muito particulares, mas que vem na senda de outros que temos vindo a trabalhar e a lançar aqui na Direção-Geral. O objetivo primeiro destes webinars é levar a todos, professores, educadores de infância, docentes, alunos, uma perspectiva que é trazida por alguns mais especialistas e que procuram de alguma maneira que, com o seu conhecimento, nós também tínhamos o conhecimento mais alargado das questões. Para este webinar, queria antes de mais agradecer à equipa que promove o webinar, a Madalena Calado, a Helena Gil e a Conceição Pérez e depois à Elsa Mota, que está aqui no controle técnico de toda a emissão e que faz aqui um trabalho de sapa muito relevante para que cada um de vós, no sítio onde estão, até nas salas de aula, porque sabemos que há professores que colocam diretamente as questões dos webinars, diretamente para a discussão dos seus alunos em sala de aula, possam ter condições capazes para ir ouvindo tudo isto. Dizer que este webinar se insere num conjunto de outros, como eu já disse, mas que tem muito a ver com três fatores preponderantes de toda a área educativa. Por um lado, os princípios, as áreas de competência e os valores. E é entre estes princípios, as áreas de competência e os valores, que nós trabalhamos e que tentamos que cada um de vós consiga depois transpor para a sua prática do cotidiano aquilo que é mais relevante. Ora, nós aqui estamos numa perspectiva transdisciplinar. Eu diria mesmo de uma horizontalidade capaz na definição dos diferentes domínios da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. Este é um webinar sobre ambiente, sobre oceanos, no âmbito não só do domínio da educação ambiental, mas obrigatoriamente do domínio do desenvolvimento sustentável. E tendo aqui hoje uma questão muito relevante, é a participação de jovens e alunos, colegas vossos, que estão desse lado e que estão a participar no âmbito de uma iniciativa que tiveram no ano eletivo anterior, no âmbito dos clubes europeus e, portanto, um outro domínio, que são as instituições e participação democrática, um outro domínio da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. E, portanto, estamos aqui imbuídos do espírito comum que premeia, por um lado, o sucesso de alguns alunos que já o tiveram no ano eletivo anterior e das suas escolas, e deixem-me dizer assim, muito particularmente, dos seus professores, que conseguem com o seu trabalho diário motivar, capacitar, incentivar, mas, acima de tudo, trazer, muitas vezes, para o envolvimento das diferentes temáticas, estes alunos e podemos, de alguma maneira, ter a capacidade de, com eles, também aprender. Para os professores, cada vez mais estas temáticas de aprendizagem interpares, de aluno para aluno, torna-se muito relevante. A nossa sala de aula é hoje diferente do que era há 20 anos, do que era há 30 anos atrás. Bem, nós somos os mesmos, genericamente, não é? Não há uma camada mais jovem do professorado, mas o que é facto é que, tendo nós estas perspectivas, nós temos a capacidade de perceber que os alunos têm outro querer, outro sentir, outras perspectivas, outras motivações, e são, essencialmente, digamos assim, tão exigentes, pelo menos, quanto nós éramos. E, portanto, é para dar resposta a tudo isto que trabalhámos este webinar, são cerca de hora e meia. É um gosto sempre estar convosco. Eu levarei aqui este tempo, enfim, a tentar passar palavra a palavra. E, o primeiro interveniente, nós vamos ter cinco intervenientes diferenciados. Por um lado, a Maria Paula Pereira, que nos vem aqui trazer a perspectiva científica destas questões, todas ligadas aos oceanos. Depois, a Mariana Inverno, que nos falará daquilo que ela vê todos os dias, sabem onde? No fundo do mar. E, portanto, é a pessoa certa para nos dizer como é que estão os nossos corais, como é que está a nossa sociedade debaixo daquela tromba imensa de água. E, depois, teremos o agrupamento de escolas número 1 de Serpo, o agrupamento de escolas de Marrazes, e o agrupamento de escolas Anselmo de Andrade de Almada, que são três dos agrupamentos que, no ano letivo anterior, venceram os prémios dos clubes europeus. Não farei mais introdução, já foram entrando aqui mais, temos cerca de 200 participações neste momento, e, portanto, vamos avançando para a primeira nossa interveniente, que é Maria Paula Pereira, é doutorada em História, na Especialidade de Representações, Poderes e Práticas Culturais. Nem vou dizer o que é que aprendeu das Práticas Culturais, nem sequer lhe vou perguntar, porque se não estávamos aqui o tempo todo, sobre as Práticas Culturais. E, pronto, é professora do Grupo 400, trabalhou como professora nas Colas Superiores de Educação de Lisboa, é doutora de História Económica e Social, e, portanto, também é professora de jovens que vão terminar os seus cursos para serem professores ou para terem outro tipo de profissão. E, neste momento, está a trabalhar na Direção-Geral de Educação, connosco, trabalha no piso de cima, porque ela é muito mais importante, e, portanto, trabalha no piso de cima, nós trabalhamos em baixo. E, trabalhando no quarto andar, estou a brincar objetivamente, e trabalhando nessa área, achámos que era muito relevante que pudesse vir dar o seu contributo aqui neste webinar. Maria Paula, os meus agradecimentos, o meu obrigado em nome da Direção de Serviços de Projetos Educativos, e connos um pouco daquilo que, como é que os oceanos confluem ou não confluem em toda a nossa vivência desde há muitos séculos. Força. Boa tarde, agradeço. Bom, eu vou falar-vos um pouco da ligação da Europa e de Portugal na atualidade ao mar, mas também vou-vos apresentar uma breve perspectiva histórica, cujas balizas cronológicas eu decidi situar entre a Idade Média e os finais do século XIX. O elemento marítimo foi importante na construção da Europa, é claro, de Portugal. E aqui temos que ver duas dimensões, uma dimensão identitária, mas também uma dimensão histórica. E o oceano foi, de facto, e é importante para o desenvolvimento humano, e hoje entendemos-o como uma fonte de inovação e de crescimento. Ser anos para a imagem que está projetada, não temos dúvidas. De facto, a dimensão marítima da União Europeia é importante, não só pela questão dos espaços marítimos, que são de uma dimensão superior à superfície terrestre. A União Europeia tem mais de 20 estados que são banhados pelo mar e dois terços das suas fronteiras, como podemos comprovar pela imagem, são marítimas. Hoje o mundo enfrenta desafios, nomeadamente as alterações climáticas, e isso leva-nos, de facto, a ter muito presente a importância da preservação ambiental e da preservação da biodiversidade. A globalização tem, de facto, uma dimensão marítima, e temos que encará-la como principal motor das relações comerciais. E no caso da Europa, se pensarmos nisso, quase 90% do comércio europeu processa-se a nível marítimo. A Europa possui a maior frota mercante do mundo, e o mar é uma fonte de emprego muito considerável. Vou dar alguns exemplos, o caso da pesca, do turismo marítimo e costeiro, da construção naval, da investigação científica e até de empresas inovadoras, por exemplo, ligadas à prospeção subaquática. E, de facto, o mar tem um papel muito importante, quer nas políticas da União Europeia, mas também na política de Portugal, que partilha desta mobilização relativamente ao oceano, com a União Europeia e com a Organização das Nações Unidas. E eu aqui destaco o Plano de Ação Estratégica Nacional para o Mar 2021-2030, que se baseia na importância do conhecimento científico, na proteção do oceano e da valorização dos ecossistemas marinhos. O valor da economia do mar, ou se quiserem, do crescimento azul, traduz-se na criação de emprego e de riqueza, mas sempre numa perspectiva da sustentabilidade. Se passarmos para o lado do currículo, temos que ver esta perspectiva numa gestão integrada dos conhecimentos, porque, de facto, compete-nos consciencializar os nossos alunos para a necessidade de proteção dos oceanos e dos ecossistemas marinhos numa perspectiva da sustentabilidade. Encontramos-nos depois na área de estudo do MAI, do terceiro ano, do português, da geografia do décimo ano e da história. E, como sou professora de História, a história está aqui presente e, de facto, a ligação de Portugal e da Europa e o diálogo com o mar tem, de facto, esta perspectiva histórica. Temos é que ter presente uma coisa. Esta ligação histórica com o mar não é uniforme ao longo do tempo, portanto, variou a concepção do mar, mas também a nível do lugar, ou seja, cada população marinha tem as suas próprias especificidades na relação que tem com o mar. Portugal é, de facto, um país ligado ao mar, é um país oceânico, é uma das maiores zonas económicas exclusivas, mais precisamente a terceira, e o seu território marítimo é 40 vezes superior ao terrestre e temos esta imagem que nos dá uma perspectiva exata dessa dimensão. Se nós pensarmos na interação neste diálogo com o mar, ele encontra-se em vários domínios. Por exemplo, a nível da cultura, eu escolhi a música e a pintura para estar aqui neste tipo positivo, mas poderia ter escolhido, por exemplo, poesia. A nível económico, estou a pensar, por exemplo, a nível do comércio. A nível defensivo, a nível também das relações de poder, a política, ao longo da história, esteve presente nesta ligação com o mar. Concentrando agora na Idade Média, na Idade Média o mar é entendido de duas maneiras distintas. Por um lado, é algo que fascina, e estou a falar aqui dos europeus, é algo que lembra a aventura, mas também é um lugar de medo. Medo pelo que não se conhece, e também medo porque é a concepção que do mar vêm os invasores, por exemplo, os normandos. Isto levou a representações fantasiosas, como aquela que está aqui representada, mas também a relatos de naufrágeos. Quando chegamos aos séculos XI e XII, se até aqui a ligação com o mar era muito limitada e a grande parte do comércio processava-se por terra, assiste-se a alterações, a uma reanimação comercial e uma nova organização da Europa que começa a voltar-se para o mar. Gostaria de destacar no século XII o Mar Báltico, e a importante Liga Ansiática, uma Liga de Cidades Comerciais, e no século XIII a abertura do Mediterrâneo ao Atlântico. Neste processo, a costa ocidental da Península Ibérica não está alheia, participa. Aliás, Lisboa, e os alunos que estão aqui presentes devem lembrar-se, Lisboa é um ponto de passagem das rotas comerciais entre o mar Mediterrâneo e a Europa do Norte. No século XIII, quando acabamos a reconquista do território português, ainda com o rei Dom Afonso III, o mar começa a ser encarado como uma possibilidade de sobrevivência de Portugal, face à conjuntura política da Península Ibérica. No século XIV, Portugal mantém uma relação com o mar e com a pesca, no reinado de Dom Dinis desenvolve-se a navegação junto à costa, e também os contactos comerciais com o Norte da Europa, nomeadamente com o Flandres. Portugal já tem instrumentos náuticos, que foram divulgados pelos muçulmanos, no caso do astrolábio, no caso do quadrante. Tem também conhecimentos ligados à astronomia e ao cálculo matemático, que são muito fruto das comunidades judaica e muçulmana que habitam no Reino de Portugal. A recuperação da crise do século XIV leva a que a Europa sinta a necessidade de expansão para fora, para o coração que escasseava na Europa, especiarias e produtos de luxo do Oriente. Esta expansão é iniciada no século XV, por Portugal, marca uma abertura europeia ao mundo e a novos conhecimentos. A expansão portuguesa começa com a conquista de Celta. Havia aqui uma... encarava-se não só as motivações económicas que se abriam, ou que os portugueses achavam, mais precisamente, que se abriam com Celta, mas também uma hipótese de usar a exploração e o mar como uma forma de fugir, ou de salvaguardar Portugal de eventuais conflitos com os reinos de Castela e de Granada. O pouco sucesso, ou a falta de sucesso da conquista de Celta, leva os portugueses a optarem pela exploração marítima e a costa ocidental africana. Não queria... são vários os acontecimentos, mas gostaria de destacar alguns relativamente aqui, a Portugal, o caso da passagem do Cabo Jador, com Gilianas, do Cabo da Boa Esperança, com Bartolomeu Dias, da descoberta do caminho marítimo para a Índia e da descoberta oficial do Brasil, onde o mar esteve sempre presente nestes acontecimentos. No caso de Castela da Espanha, gostaria de destacar a viagem de círculo-navegação, que foi iniciada por um português, Fernando Magalhães. É claro que não fica reduzida a expansão a Portugal e a Espanha, e outros países, os países do Norte da Europa, também avançam para a expansão. Com esta expansão, criam-se novas rotas de comércio intercontinental, que promovem a circulação de pessoas, de animais e de produtos, e que necessariamente vão influenciar os hábitos culturais à escala global. Claro que temos outros aspectos desta expansão. Fenómenos da culturação, o mar como um espaço territorial, que já não é concebido apenas como um meio de comércio, mas também como um espaço ligado ao poder, que é marcado por conflitos, por violência, por tráfico de seres humanos. O mar começa a ser concebido como um espaço que se deve controlar, que é objeto de tratados, e a título de exemplo refiro tratados de todos os ilhas. Quando chegamos ao século XVII e ao século XVIII, temos vários Estados Europeus ligados à expansão e ao comércio intercontinental. Para além de Portugal e da Espanha, temos as Províncias Unidas, Holanda, a França e a Inglaterra. E esta posse pelo comércio intercontinental, o controle, vai levar a rivalidades e a concepções diferentes do mar. Enquanto que os países ibéricos defendiam anteriormente uma concepção do mar fechado, os países da Europa do Norte defendem a liberdade de navegação. Mas todos querem controlar estas rotas de comércio e isto leva a conflitos. No primeiro momento, vamos ter conflitos, guerras entre a Holanda e a Inglaterra. E no segundo momento, vamos ter guerras entre a França e a Inglaterra. Quando chegamos aos finais do século XVII, vamos ter novas viagens de exploração, essencialmente por navegadores ingleses e franceses, até porque para a Europa ainda existiam regiões do mundo desconhecidas. No século XIX, vamos ter expedições oceânicas e de pesquisa científica. No século XIX, vamos ter aqui uma grande aceleração do comércio internacional, graças aos novos velários, maiores e mais rápidos, aos barcos a vapor, e vamos ter a construção do canal de Suez e o canal do Panamá. Em Portugal, gostaria de destacar o nosso rei Dom Carlos, que entre os finais do século XIX e o início do século XX, realizou viagens oceânicas, de expedição oceânica, para procurar conhecer a biodiversidade, mas também para procurar o maior rendimento da atividade pescaira. Realmente o mar é importante para a Europa e permitam-me que aqui faça uma referência a Portugal. Vitorino Mésio, quando falava do mar e de Portugal, dizia que o mar e Portugal eram gêmeos na Terra e na História. E de facto, aqui o que eu apresentei foi um olhar sobre o mar e sobre a importância dele, que foi variável ao longo dos tempos. Mas acho que todos nós, neste momento, temos uma ideia comum, independentemente do lugar onde nos encontramos, é a valorização crescente do oceano, ou dos oceanos, mais precisamente, e a necessidade que temos de os proteger e de proteger os ecossistemas maridos. Obrigada. Maria Paula, muito obrigado pelo tempo também, pelo cumprimento aqui do que tínhamos genericamente estabelecido. Eu não farei grandes alusões, até porque temos o tempo um bocadinho contado, mas não posso deixar de, pegando naquilo que a Maria Paula acabou por dizer, de referir dois aspectos que me parecem cruciais. Por outro lado, a nossa dimensão do mar ser 40 vezes superior à superfície terrestre. Enfim, a este retângulo que temos aqui, que alguém chamou de cantinho à beira-mar plantado. Por outro lado, a uma expressão que a Maria Paula, com certeza, que terá usado já muitas vezes, mas que hoje tem particular acuidade. Os invasores vêm do mar. Situemos-nos na Europa do Norte, situemos-nos na guerra da Rússia com a Ucrânia e pensemos tudo aquilo que os russos estão a fazer para atacar as cidades fronteiristas com o mar, as cidades litorais, para que a Ucrânia acabe por não ter os barcos de transporte a chegar. Portanto, o mar aqui também como o patamar, claro, da cisão entre a possibilidade de ser reabastecido ou de não ser reabastecido. Maria Paula, muito obrigado. A importância dos oceanos para Portugal e para a Europa ficou vingada. Nós somos aquilo que o oceano acaba por nos dar, ou que os diferentes oceanos acabam por nos trazer. Muito bem, segunda intervenção é da Mariana Inverno. Tem uma intervenção que nos vai falar sobre um oceano de possibilidades. Olá Mariana, podes ligar já o teu micro. A Mariana tem 25 anos. Dirão vocês, ninguém tem 25 anos. Não, não, a Mariana tem 25 anos. Nasceu em Lisboa, estudou no Algarve, em Évora, na Universidade. Concluiu a licenciatura em Ecologia e Ambiente em São Miguel. São Miguel é nos Açores, no meio do oceano, onde se encontra atualmente a trabalhar como dive master, ou seja, é uma guia de mergulho. E antes da apresentação, eu vou já fazer uma rasteira tremenda à Mariana e perguntar-lhe genericamente para todos estes 227 que estão agora aqui connosco. é uma sensação que destes 227 se calhar dois ou três tiveram, que é o que é que se sente quando se mergulha na busca de algo ou no mergulho meramente desportivo e recreativo e se tem aquele peso, que não se sente, mas que é um peso enorme de vários bilhões de toneladas de água sobre o nosso corpo. Fale-nos só um bocadinho disso. O que é que o coração sente? Boa tarde, bem-vinda. Olá, boa tarde. Muito obrigada e obrigada pela oportunidade de participar no webinar e falar de algo que move tão imensamente e que tem um impacto tão grande não só em nós, mas no nosso planeta. Em relação ao mergulho, é uma sensação fantástica que eu aconselho a toda a gente, não se compara a nada, é estar a voar num mundo completamente diferente e é isso, é a mesma experiência que eu aconselho a qualquer pessoa, porque a interação é mesmo muito diferente e muda-nos inevitavelmente, para além de nos aproximar de uma coisa que é tão desconhecida e que nos traz tanto. Muito bem, muito obrigado. Então, força. Bom, já muito fui referida acerca do oceano e, portanto, fui te mostrar, não é? Bem, o oceano é o berço da vida, é um sistema altamente complexo que nos fornece de muitíssimos benefícios e que só ainda explorámos cerca de 20% dele, apesar de cobrir 70% da superfície do nosso planeta. Esses benefícios e recursos, tanto materiais como imateriais, que o oceano nos fornece, podemos chamar o serviço de ecossistemas, que é um mecanismo que arranjámos para valorizar os recursos que nós obtemos da natureza. No caso do oceano, ele representa uma fonte de alimento, do qual imensas comunidades dependem e retiram a única proteína que têm acessível. Lazer e turismo, acho que é especialmente importante por fortalecer a relação que eu estava a falar há pouco, não só com os oceanos, mas com a natureza em geral, e que desta forma é tão importante para a consciencialização e educação ambiental. Desenvolvimento cognitivo pela educação e pela investigação, que é o que nos permite também saber mais, obter mais conhecimento e melhorar as nossas estratégias e a nossa abordagem geral aos problemas atuais. Tem uma componente estética, inspiracional e espiritual ingrável pela ligação inquebrável que temos com os oceanos, que também já foi referida antes, e pela herança e diversidade corporal que representa. O oceano produz mais de 50% do ar que respiramos, não só por via biológica, através da circulação oceânica termoalínica, mas também por via biológica, através da fotossíntese, maioritariamente pelo fitoplancton, que está representado nesta imagem dos organismos. É o maior sumidor de dióxido de carbono no nosso planeta, não só pela atividade incrível do fitoplancton, mas também, por exemplo, da de ecossistemas costeiros como os mangais, também representado na imagem. Estes ecossistemas são super importantes, além de serem um dos maiores sumidores de dióxido de carbono no oceano, representam também uma proteção à hora da costeira, pela erosão, e um ponto de abrigo e local de liquidificação para inúmeras espécies. É também um rolador do clima, por inúmeras vias. Por exemplo, eles absorvem mais de 90% de calor derivado dos gases efeitos de estufa do que a terra, o ar e o gelo conseguem absorver. E, por isto mesmo, é um grande aliado no combate às alterações climáticas, se nós conseguirmos estabelecer a ligação necessária. Ao longo dos anos, explorámos os recursos oceanos de forma realmente descontrolada e chegámos a um ponto crítico, em que os ecossistemas se encontram muito debilitados. E a sua recuperação requer o nosso foco e empenho. Entre as principais ameaças estão a sobrepesca, que também é responsável por muita destruição do habitat. As espécies invasivas, muitas vezes transportadas por embarcações nas águas de lastro. A poluição. Toda a gente já ouviu falar do plástico e como o problema é que as falas estão grandes pela sua impossibilidade de decomposição, pelo que só se degrada, ficando constantemente a passar de grau para a alta acção no ambiente, e acumulando-se nas cadeias, chegando até à nossa circulação sanguínea. A acidificação, que não só pelo dióxido de carbono na atmosfera, mas também com o aumento da temperatura, tem debilitado muito os ecossistemas, como os recifes de coral, que têm um papel muito importante em todos os ecossistemas pela ligação que têm. No entanto, além da rápida mudança nos oceanos e do bem-estar dos seus organismos e ecossistemas, mudou também o nosso conhecimento, mudou a nossa visão, a nossa capacidade de agir eficazmente na resolução destes problemas. Cada vez mais as leis estão ajustadas ao panorama atual, surgem iniciativas internacionais e globais. Entre as europeias eu decidi referir o Pacto Tecnológico Europeu, que é um pacote que de iniciativas estratégicas, que tem como objetivo final uma transição ecológica em ordem a alcançar a neutralidade climática desde 2050, e da qual eu referi a estratégia da biodiversidade, que é a questão mais ligada aos oceanos, que tem como objetivo fortalecer as zonas protegidas e alargar as mesmas, recuperar os ecossistemas degradados e aumentar o financiamento das ações, além de melhorar o acompanhamento dos progressos, que é também uma parte muito importante. Há imensas ONGs com projetos muito interessantes e que cada vez, dia para dia, arranjam novas ferramentas, estratégias e métodos, mudando a nossa perspectiva e a nossa abordagem geral, ao mesmo tempo que fornecem um conhecimento muito importante para a aplicação das leis e o ajuste das mesmas, que muitas vezes não é tão baseado quanto podia ser a nível científico. Muitas vezes as pessoas responsáveis por construir as leis não estão assim tão próximas de certos problemas e a ligação entre a comunidade científica com esses organismos é muito importante e necessária nos dias de hoje. Decidi referir também algumas coisas que podemos fazer para apoiar o oceano, porque não está totalmente nas mãos de nós, o cidadão, a alterar, conseguir contribuir diretamente para essas coisas, para estes problemas de uma forma tão eficaz, mas que ainda assim há muitas coisas que podemos fazer que melhoram a resolução destes problemas. Entre eles são a energia, não só na escolha de fontes renováveis, mas também no nosso consumo energético e sermos conscientes dele. O plástico, já referimos antes, que é um dos problemas maiores também que mais debilita os organismos e o meio aquático. Cuidar da praia é muito importante, especialmente nesta época que se aproxima, além de não deixar lixo, de respeitar mesmo o ambiente e cuidar dele, é também espalhar essa visão e tentar que mais gente se aperceba que realmente o nosso impacto é muito grande. Ter também atenção ao sistema lunar, que é um sistema sucessionalmente sensível e que é muito importante para os organismos marinhos. Consumo consciente não só nos produtos, mas também na origem deles. Promover a mudança é muito importante porque educarmos constantemente, porque as coisas vão alterando muito rápido e é importante partilharmos também aquilo que sabemos e incentivar essa partilha também. Em relação aos animais de estimação, há algumas coisas que têm algum impacto, como por exemplo a origem das razões que escolhemos, muitas vezes estão ligadas a fontes que não são totalmente sustentáveis. Espécies exóticas, muitas vezes temos aquele peixinho que vamos libertar e essas situações causam realmente problemas ecológicos muito grandes. Em relação à estruturação, também é uma coisa que podemos ter algum impacto, não adquirindo bens que exploram a vida marinha de forma insustentável, como por exemplo acessórios feitos de carapaça de tartaruga, ou derivados do tubarão, ou bijuteria de coral, por exemplo, e são coisas que não devemos apoiar do todo e que não são sustentáveis e debilitam muito a vida marinha, mais do que o que já está. Nas escolas, o que podemos fazer é, além de fazer projetos e referir estes assuntos, ajudar na educação ambiental e consciencialização da comunidade à nossa volta, há associações que também fazem parceria, como por exemplo a Escola Azul, o Programa Atlantis, que é muito distante, na zona de Zimbra, que tem projetos muito gires de associação com as escolas e de educação ambiental na praia mesmo, em situ, em que podem ter experiências mesmo em interações diretas com o mar e ter aulas na praia mesmo, sobre a biodiversidade do sistema em si, do sistema marinho, e a própria WWF, ou a Associação da Natureza de Portugal, que é a parte de Portugal, que também tem muitos programas de associação com as escolas e com a educação em geral. Agora tenho um vídeo para passar, o Sr. David Ottenborough, que eu acho que é interessante porque é uma pessoa que ao longo da sua vida viu estas alterações a acontecerem de dia para dia e acho que fala muito ver estas imagens todas e perceber o quão impressionante é o nosso oceano. Passo a passar. Obrigada. Eu penso que está sem som, não tenho a se esquecer. Está perfeito, Mariana. Obrigada. E é a casa para mais de toda a vida na Terra hoje. A presença do oceano toucha todas as coisas vivas, não importa onde vivemos. A água que vivemos, e a água que vivemos, a água que vivemos, a água que vivemos, são ultimamente ligadas para as coisas. e a água que vivemos, 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 e estabiliza o nosso clima. E ainda mais bonita, e ainda mais maravilhoso, e ainda mais fascinante. E ainda, por muito tempo, nós temos tomado a água que vivemos, e a água que vivemos, e a água que vivemos, e a água que vivemos, No matter how remote Or how deep We haven't understood what the ocean does for us The effects of climate change Have been softened by the ocean But now we are facing the consequences The seas are warming Rising And becoming more acidic It's a sobering thought that coral reefs may be lost within the next century We all need a healthy ocean So we must change our ways Together with the right management We can repopulate the seas We can reduce marine pollution And minimize the impact of ocean acidification The ocean's power of regeneration is remarkable If we just offer it the chance It's not too late We are in reach of a whole new relationship with the ocean A wiser, more sustainable relationship The choice lies with us Pronto Ok Mariana Muito obrigado Também uma cumpridora do tempo Portanto os 15 minutos estavam aqui na muxa A Mariana trouxe-nos esta ideia Trouxe-nos várias ideias Uma delas é que o oceano é o berço da vida Portanto começou exatamente a sua intervenção por aí O berço Berço com todo aquele afeto Com o afago necessário Com o carinho, a dedicação E tudo aquilo que temos que ter no berço Não é? Depois a questão da ligação inquebrável Com todos Os oceanos fazem essa ligação inquebrável A produção do ar Enfim, o ar é aquilo que nos alimenta Aquilo que nos sustenta Aquilo que nos faz viver todos os dias Quando acordamos de manhã A primeira pensamento que deveríamos ter é Estou vivo Não, não Tenho ar para respirar Não é? Se não tivermos ar Não conseguimos fazer muito mais Depois o oceano como regulador do clima Uma ideia muito interessante Enfim, que daria com certeza Uma conferência inteira Sobre esta temática Depois a estratégia da biodiversidade Nós da DGE temos trabalhado também Muitas estratégias Estamos envolvidos em muitas delas Nestes webinars eu gosto sempre de dar também Algumas críticas em relação àquilo que se passa E muitas vezes as estratégias Acontecem num determinado momento Para servir um determinado imperativo Por vezes da altura Mas têm uma característica muito própria Ou seja, as estratégias Elas entre si Acabam por se ligar pouco E portanto não conseguimos fazer produzir O melhor que cada uma delas poderia ter Se trabalhasse diretamente com as diferentes estratégias E nesta área dos oceanos Nesta área do mar Nesta área do ambiente Nesta área da diversidade Nesta área da sustentabilidade Temos aqui muita estratégia Que acaba por não se tocar E o meu desafio claramente Agora vem um governo novo É que haja a perspectiva clara De tocar as estratégias E de as fazer entrincar-se De maneira a que Aquilo que fazemos para o mar Sirva depois para as outras estratégias E para as outras matérias adjacentes A Mariana deixou também a mensagem Do cuidar da praia Ou seja, não é só o ir à praia O desfrutar da praia É deixar a praia E fazermos nós Para fazer com que os outros também façam Uma mensagem muito interessante Que a Mariana acabou por nos deixar Depois do filme Acabámos por ficar com a ideia De que tínhamos o oceano como garantido Mas não O oceano é Enfim, como a nossa vida Esgotável E portanto temos que fazer por isso Uma última pergunta para a Mariana Esta também não estava preparada de ontem Mas a Mariana apresentou aqui Muito a linha Apresentou por exemplo Um projeto de Cisimbra Que é uma Vila pescatória Do distrito de Setúbal E E falou do trabalho Que é feito também com as escolas E a pergunta era um bocadinho esta É como é que Podem as escolas contribuir Para a preservação dos oceanos Quer aquelas que são do litoral Quer aquelas Que estão mais No interior E que estão mais arradadas Propriamente do dia a dia Com o oceano Como é que as escolas podem ajudar? Tens uma ideia sobre esta matéria? Na minha opinião Consciencialização faz muito Porque o que eu acho Que é um dos problemas maiores É que as pessoas Não estão familiarizadas Com os problemas atuais Nem como podem realmente Ter algum impacto Na resolução desses problemas E através da consciencialização De qualquer forma Seja por fazerem exposições Num sítio onde se focalizam Ou por Só abordarem esses temas E fazerem pequenos trabalhos Mesmo que seja dentro da escola A mensagem já vai passar muito mais Para a comunidade no geral Mas sim contribuir dentro da comunidade Não se encontram Com projetos de Com projetos de consciencialização Diversificados Porque a criatividade É que também vai determinar um pouco Como a mensagem vai ser absorvida Não é? E cada vez surgem ideias mais engraçadas Portanto é mesmo isso É só tomar a ação E projetarem qualquer coisa Partilharem aquilo que sabem Partilharem aquilo que é conhecido hoje em dia E espalhar a mensagem Porque E estarem em contato com o mar Isso eu concordo Plenamente Que é Mesmo que esteja no interior Se as escolas conseguirem Aproximar os estudantes do mar Também E aumentar o contato que eles têm Também vão aumentar um bocadinho O desejo de conhecer mais E a vontade de proteger aquilo De que estamos mais próximos Também De que nos dá tantas coisas boas Muito bem Mariana Foi um gosto Ter-te aqui connosco Mantens-te aqui Porque no final Com certeza Ainda vamos voltar Aqui À conversa E a Mariana Incidiu aqui Na questão da sensibilização E da consciencialização Onde é que isto se faz Onde é que é? Na escola Se não for na escola E na família Teremos alguma dificuldade Em fazer com que as gerações Que aí vêm Que não são as futuras gerações São estas Que já existem hoje Tenham esta consciencialização Muito clara Em cima da mesa Todos os dias A todas as refeições Ok Mariana Muito obrigado Um beijinho Muito obrigada E é só deixar um chat Vou deixar o meu e-mail Caso alguém tenha alguma pergunta Ou queira esclarecer Alguma questão Eu estou disponível para isso E pronto Já enviei Muito obrigada E boa continuação Até já Muito obrigado Não sabes no que é que me testes Vás receber centenas de e-mail E depois é uma chatice Mas não vai dizer nada Está tudo bem Muito obrigado Muito obrigado Bom Tentando cumprir aqui Todo o horário Vamos para o agrupamento De escolas número 1 de Serpa Ora O agrupamento de escolas Número 1 de Serpa O agrupamento de escolas Anselmo de Andrade E o agrupamento de escolas De Barrasos Como vos disse Foram agrupamentos Que no ano letivo anterior Tiveram prémios Referentes ao projeto Dos clubes europeus Que é um projeto Enfim Desde 1986 Que existe em Portugal E existe em toda a Europa Depois foi desaparecendo Praticamente na Europa toda E ficou em Portugal E agora há uma retoma De todo este projeto Pela Europa Incentivado pela própria Comissão Europeia Este projeto Dos clubes europeus Teve o ano passado Estes três Entre outros Estes três Vencedores E no âmbito Do domínio Das instituições E participação democrática Entendemos Que deveríamos De convidar Estas três escolas Que tinham projetos Muito relevantes No nosso entender No ano anterior E portanto Vão hoje aqui Falar um pouco Daquilo que foi A sua caminhada E daquilo que foi O projeto Que deu origem A que houvesse Sucesso Sucesso Visível E aprovado Por parte Da Direção-Geral Da Educação Neste contexto Dos clubes europeus Portanto Agrupamento de escolas Número 1 Serpa Sabrina Cardeira Dias Alexi De 11 anos Nasceu na Suíça É aluno do sexto ano Frequenta o clube europeu Há dois anos Gosta de andar skate Fazer piqueniques Eu também Ir à praia Eu também Jogava a Admin Também gosto E de ir ao clube europeu Isso não vou Mas é como se fosse Pronto O João Pedro Bentes Coelho de 14 anos Nasceu em Lisboa É aluno de 9º ano Frequenta o clube europeu Há três anos Gosta de ver televisão Isso não gosto muito Navegar na internet Também não Passear ao ar livre Sim Com os amigos Por preferência Coordenadora do clube europeu É Ana Maria dos Santos Valentim Bernardes Que é a senhora professora Portanto Um grande abraço A senhora professora E um beijinho A ambos E portanto Sabrina e João Pedro A antena é vossa Façam favor Muito obrigado Olá Meu nome é Sabrina Tenho 11 anos Sou portuguesa Ucraniana E suíça E vou-vos apresentar Aqui o nosso clube europeu Nós somos o clube europeu Este é o nosso grupo E este é o nosso prémio Não é um prémio Este é o nosso diploma Cada aluno recebeu Por participar E fazer Bias coisas E isso O objetivo 1 É compreender A evolução do comboio E esse desenho Que está aí Foi um amigo meu Que fez o João O Isto agora é um vídeo Que os alunos Do nono ano Fizeram Que era Cada um era De um país E fizeram Uma viagem E eles agora Vão falar E aí Tá bom Tchau E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Objetivo 3 Sensibilizar toda a escola sobre a importância do comboio Agora nós temos aqui uma tertúlia sobre um livro que era uma aventura no comboio e nós tivemos que escolher a frase mais gostávamos e aqui é um quiz, um inquérito para todos os professores e alunos que nós encontrávamos e perguntávamos se eles gostavam do comboio, se já andou e essas coisas. E é melhor. E agora há aqui a nossa visita de estudo para a ferroviária de Beja. Nós aqui em Beja, nós aqui em Beja, nós aqui nós estávamos a dar vários passeios, fomos na Ponto Rio Guadiana ver a estação de comboios abandonada, também fomos a de Beja e depois fomos para um parquinho. Mas está aqui algumas fotos, o vídeo não tem som, é mesmo por isso. E agora aqui nós estamos na estudo. E agora aqui nós estamos na estação ferroviária, estivamos a fazer alguns jogos também. De bingo. De bingo. Também nós estivamos a fazer anotações sobre os adulejos e isso. Estivamos vendo tudo. Depois vemos algumas coisas que eram os comboios, todos desenhados e isso. Agradecer à Sabrina e à Ana Margarida a apresentação. Dizer para quem não sabe que Serpa não tem comboio, certo? Eu estou certo, não é? Não chega ao comboio a Serpa há muitos anos. E, portanto, o facto de haver um projeto desenvolvido com um comboio de suporte, o tal comboio que muitos de vós, se calhar, nunca viram, a não ser na viagem, depois que eventualmente fizemos o interrail, é muito interessante. O que é que ficou, no meu entender, aqui deste trabalho? Fica uma nota muito grande para a interdisciplinaridade e para a interligação, desde a educação pré-escolar, alto-sensico, que é o vosso trabalho direto, por assim dizer. Depois, a criação de diferentes jogos, o que permite muita inter-relação e esta inter-relação é visível pelas diferentes atividades que vocês acabam de fazer. Pronto, o agrupamento de escolas número 1 do Serpa, eu não sei quantos alunos têm, mas terá 400, 500, sabem isso? Sim, passa por aí, passa por aí, sim, sim, sim. Eu o conheço mais ou menos, mas não tenho noção exata de quantos são os alunos. E, portanto, reparem que é um aluno, que é um agrupamento de uma vila alenjana... Uma cidade. Uma cidade alenjana, que tem pouca população, era aí que eu queria chegar, e paralelamente, portanto, tem este número menos significativo de alunos. Mas isso não implica, mais uma vez, isso é muito claro, que não se produza trabalho, e que não se faça trabalho, e que não se motivem as crianças e jovens a fazer. Tinha uma última pergunta para vos fazer nesta fase, e que era, e que foi a Madalena que me pediu para fazer, e se eu não fizer ela mais logo, baixa-me o Seadap, e que diz assim, querem falar num minuto o que é que estão a fazer este ano no âmbito dos oceanos, que é o tema deste ano, conseguem, professora, ou a Sabrina, falar-nos alguma coisa sobre isso? Posso falar sobre a BD? Sim. Nós estamos a criar uma BD sobre os oceanos, sobre a poluição dos oceanos, também estamos a fazer uma peça de teatro, estamos a planear, e fizemos alguns peixinhos com os da pré, para pintar, e os do primeiro ciclo. Muito bem, sim, senhor. Portanto, o projeto está em andamento. Sim, o nosso lema mantém-se. De facto, trabalhar sempre com outros níveis de ensino, e se possível, sempre que possível, desenvolver as competências digitais, comunicacionais destes jovens. Passa por aí. Muito bem. Muito obrigado. Excelente aposta. Parabéns. Parabéns para o agrupamento de escolas número 1 do SERPA. Tá? Muito obrigado. Tudo a correr bem. Bom, passamos, vimos de sul para norte, eu não entendo sido isto assim, vimos de sul para norte, estamos para a Almada, aqui para o meu lado quase, se eu tivesse na 24 de julho estava a ver a escola do outro lado. Agrupamento de escolas de Anselmo de Andrade, que está cá com certeza. Temos a Mariana Cebola, de 13 anos, que nasceu e cresceu em Almada, e onde ainda vai ser presidente da Câmara destes dias, com certeza, para suceder à atual presidente da Câmara. Gosta muito de dançar, de ouvir música, de cantar, editar vídeos, e a divindade preferida no clube europeu é editar vídeos. Na sua opinião, a Europa é importante devido à diversidade de culturas dos países, que dela fazem parte, que se torna únicos às diferentes línguas, aos maravilhosos monumentos históricos e às comidas típicas de cada país. As comidas típicas a gente ganha quase sempre, nos monumentos. Umas vezes sim, outras vezes não. Muito bem. O Pedro Geraldes é quem está aí também. Nasceu em 2008 em Almada, frequenta a Escola Básica e Segunda Anselmo de Andrade desde o décimo ano. Atualmente frequenta, desde os dez anos aliás, atualmente frequenta o oitavo ano. Participou com entusiasmo na peça Teatro do Clube Europeu, como violinista e cameraman. Isto é um homem das artes. Mais nada. Para o Pedro, foi uma oportunidade para refletir sobre a importância de viajar de comboio, em vez de avião, para reduzir a pegada ecológica e para conhecer a Europa e o continente onde nasceu. Rafael Costa. Está aí também? Levanta o braço, Rafael. Quem é o Rafael? Ah, o Rafael está ali na primeira linha. Está na primeira plateia. O Rafael Costa. Frequenta o curso de Ciência e Tecnologias. A sua disciplina favorita é Biologia. Parabéns, parabéns. Nos seus tempos livres gostam de jogar videojogos, praticar exercício físico. E o exercício físico é muito melhor para videojogos. Digo eu, que sou professor de Educação Física. No futuro gostaria de seguir Medicina no Ensino Superior. Está à tua espera. É só creres. Põe na cabeça que chegas lá. Também tem interesse pela história da Europa e pelas suas marcas civilizacionais, os antigos intelectuais gregos, o Império Romano, as invasões napoleónicas e muitos outros acontecimentos históricos que têm despertado a sua curiosidade, são o passado do velho continente. Velho, continente, este, Europa. E o Santiago Bastos, que está aí. Levanta o braço do Santiago. Lá está ele, grande Santiago. De 15 anos, estuda na Escola Básica e Segundária em São Lundarato, também almano. Tem interesse pela informática e em aprender línguas estrangeiras. Aprende todas as que puder. Nos seus tempos livres gostam de ir ao cinema e convir com os amigos. Para o Santiago, a Europa é uma referência para valores humanistas e democráticos. E temos a senhora professora Rita Nunes, a quem eu também agradeço a presença. E a bola está do vosso lado, caríssimos. Não sei quem começa, mas quem começar é sempre o primeiro. Que a seguir vê o segundo e assim sucessivamente. Portanto, não custa nada. Força. É só ligar o microfone. Boa tarde. Boa tarde. Estamos a ouvir-me muito bem. Força. Boa tarde. Nós representamos o Clube Europeu. Tem comigo a Mariana Cebola, o Pedro Geraldo, o Santiago Bastos, a professora Rita Neves e o professor José Amaro. E eu sou o Rafael Costa. Tem que começar por dizer que estamos muito ilusões de estar aqui. E é muito gratificante saber que todo o nosso trabalho e esforço está a ser reconhecido. Este trabalho não foi só feito pelos alunos que estão aqui. Foi feito por alunos de ensino pré-escolar até ensino de secundário. Das escolas EB1JI do Pregal, Feliciano Aleiro e a Escola Básica e Secundária da Céu de Andrade. Todos trabalhámos em conjuntos. Pidemos várias propostas, textos, vídeos, animações e muitas outras coisas. E para isso, tendo esta apresentação aqui feita, estamos mostrando. Por isso, espero que gostem, tal como nós gostámos de fazer. Como sabem, o ano passado foi o ano da ferrovia internacional. E todo o nosso trabalho irá à volta deste tema. O nosso primeiro objetivo foi desafiar. Desafiar a comunidade escolar a refletir sobre os métodos de transporte mais sustentáveis, a economia circular e o turismo sustentável. E assim foi. Fomos desafiados a criar uma peça de teatro para refletir sobre este tema e sensibilizar a comunidade escolar sobre a importância de promover a ferrovia. Foi assim que fizemos uma peça de teatro onde a personagem principal era ICA. Demos ideias para o texto, criámos o cenário e adereços, editámos os vídeos, criámos uma música e uma coreografia onde dois alunos também tocaram instrumentos, o aluno Rodrigo Lourenço que tocou baixo e o aluno Pedro Geraldo que tocou violino. Fizemos a encenação e colaborámos uns com os outros. A peça fala sobre a irresponsabilidade de ICA, um rapaz destemido que arriscou a sua vida para voar, mesmo tendo sido avisado pela cor e pelo seu pai, mas especialmente pela cor, que era um cor grego, que lhe aconselhou também a viajar de comboio. ICA não deu ouvidos a estes conselhos e decidiu voar, até que perdeu as suas asas devido ao sol intenso, acabando então por morrer. O objetivo deste teatro é incentivar as pessoas a andar de comboio, que é um transporte mais sustentável e amigo do ambiente. Passo então a mostrar um pouco dos bastidores, o vídeo que mostra as etapas, os ensaios, as reflexões e a colaboração de cada um, uma vez que não temos tempo para mais nada. E foi super engraçado quando estávamos a treinar, especialmente a parte do ICA, porque ele está a voar, não é? E foi super engraçado. E foi super engraçado. Dentro deste nosso primeiro objectivo, criámos cartazes para sensibilizar sobre a importância da ferrovia e do ecoturismo em relação a outros meios de transporte. E depois mostrou estes cartazes, criámos uma pequena animação. Por isso, espero que gostem, relaxem e aproveitem a viagem. E depois, espero que gostem. E depois, espero que gostem. A música que esteve a dar durante este vídeo foi o Hino da Alugria, faz parte da 9ª Sinfonia de Beethoven e foi tocada pelo nosso colega, Gonçalo Costa. Esta música é o Hino da União Europeia. Ainda para mais, no ano passado, celebrámos 200 anos de nascimento de Beethoven. Porque achamos que esta música fica muito bem com o tema deste vídeo. Também temos um vídeo sobre animações feitas em Stockmon, chamando por alunos do 5º ano, com o nome de Isshio Comboio. Infelizmente, não as vamos conseguir mostrar, devido à sua grande duração, mas ficaram muito bem feitas. O ano da Ferrovia pode já ter acabado. Nem temos mais artigos pela frente. Até 2030, é planeada a modenação da rede rodoviária. Até 2050, chegaram a uma neutralidade carbónica. Para finalizar este objetivo, temos um desafio para vos fazer, que é andar de comboio, em vez de outros meios de transporte menos ostentáveis. Por isso, entrem num comboio, divirtam-se, aproveitem a viagem e salvem o planeta. Cabe a mim a falar do 2º objetivo, compreender. É a evolução do transporte ferroviário e a necessidade de modernizar a ferrovia para mitigar o impacto ambiental. Temos os trabalhos dos ônibus do pré-escolar, que fala da história dos comboios que foram feitos por materiais recicláveis. Os trabalhos foram ótimos. Fizeram uma grande maquete, um grande vídeo, que mostrou a maquete fantástica que os ônibus do pré-escolar fizeram. Aqui está o vídeo para vocês todos verem. Também, os alunos da unidade especializada 2 fizeram um comboio que era amigo do ambiente, que também foi feito por materiais recicláveis. E também foi uma grande maquete, um ótimo trabalho para eles. Os alunos do 2º ciclo, do 5º ano, também fizeram um comboio do futuro, que também, obviamente, foi feito por volta. E, outra vez, foram grandes trabalhos, trabalhos incríveis. E, um bom aplauso para os alunos do 5º ano. E são bastantes, muitos trabalhos mesmo. Os alunos do 2º ciclo também criaram protótipos de comboios amigos do ambiente para solucionar problemas de transporte na nossa comunidade. O modelo Tinkercad. Aqui temos um vídeo feito pelo 2º ciclo do 6º ano, mas, pelo tempo que nós temos, nós não vamos conseguir mostrar o vídeo. Obrigado. As viagens de comboio são fascinantes. Através destas viagens de comboio, conhecemos e aproximamos-nos das outras culturas. O nosso terceiro objetivo, reconhecer o papel da ferrovia na aproximação dos povos e culturas no espaço europeu, fala do papel do comboio na aproximação dos povos e culturas no espaço europeu. Viajar enriquece-nos e enriquece-nos sobre o outro, ou seja, as outras culturas. Algumas turmas do 8º ano fizeram reteiros pela Europa e criaram marcadores, pois o comboio do futuro é confortável, sustentável, com bons acessos para pessoas portadoras de deficiência e tem uma biblioteca virtual em várias línguas. Ou seja, se quisermos viajar confortavelmente num comboio sustentável, reduzindo o impacto da poluição ambiental, Se quisermos também aproveitar a viagem para ler, ou até para ver a paisagem e desfrutar da viagem, o comboio do futuro é o comboio ideal. Obrigado pela vossa atenção. Uma apresentação só de alunos. Então, uma saudação desde já para a senhora professora Rita Neves. Está aí também, não é? Ah, muito bem. Está nos bastidores. Está, ok. Professora, muito obrigado pela confiança, pela confiança nos alunos. É isso que temos que fazer, claramente. Ter confiança. Eles têm que participar. Eles são fantásticos. Eles é que foram os motores, escolheram os vídeos, os textos, as partes a apresentar. De facto, são eles, é o trabalho deles que nós devemos estar orgulhosos. Parabéns a eles. Sim, senhora. Estamos todos, com certeza. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vós. Fica aqui uma série de aspectos. A questão que foi lançada logo de início com a Ferrovia Internacional e depois falaram, até foram tocar nas questões da economia circular, que tem tudo a ver, as coisas acabam todas elas por se relacionar. Nós, muitas vezes, nestas áreas, não tocamos tanto, por exemplo, nestas áreas da economia circular, que tem muito mais a ver com o desenvolvimento sustentável e, às vezes, com a educação ambiental. Mas elas acabam, todas elas, por claramente terem aqui uma margem muito interessante de relação. Parabéns a quem, ao aluno que tocou o IN da Alegria. Estava muito bem. Eu, o Frederico, penso que é o nome que vocês disseram, se não é... Foi o Gonçalo Costa que tocou o IN. O Gonçalo, não é o Frederico, é o Gonçalo. O Gonçalo, parabéns também para o Gonçalo. E é uma viagem muito bem reportada. Há aqui um trabalho feito do pré-escolar ao secundário e, muitas vezes, falam da questão das maquetes. Aquela maquete do pré-escolar estava fantástica, não há dúvida. E, também, a maquete dos protótipos dos comboios feita na sala de necessidades e de serviços especiais estava muito interessante. E, depois, a pergunta que fica sempre no ar e que vocês vão deixando sempre no ar. Viajamos de convóio por quê? Para quê? Ok? Portanto, tudo isso permite que exista inter-relação e que exista a possibilidade de conseguirmos, através do vosso trabalho, seduzirmos outros a fazerem a mesma pergunta e a procurarem outras respostas no outro lado. Portanto, para Anselmo Andrade, muito obrigado. Parabéns. E tudo a correr bem aí por Almada. De Almada, voltamos para Marrazes. É uma série de alunos. Eu vou ler rapidamente. A Leonor Martins Mata, de 12 anos. O Simão Costa Lopes, também de 12 anos. A Sara de Oliveira Filipe Ferreira, de 12. São todos do sexto ano. O Tiago Silva, de 13 anos, é aluno do oitavo ano. A Matilde Teixeira, de 13 anos. O Miguel Dias, de 11 anos, do sexto. E a professora é a Ana Ramalho, que é diretora de turma e é coordenadora do Clube Europeu, professora de História e fundadora deste clube, desde 2018, juntamente com a professora Cecília Duarte, mentor e twinning. Ok, gosta muito de participar em projetos culturais e de intercâmbio. E se não gostasse, não a tínhamos aqui e não tínhamos marrazes aqui nos premiados dos clubes europeus do ano no letivo anterior. Faça favor. Então, no passado, tivemos no clube cerca de 30 alunos, mas a maior parte das atividades que desenvolvemos estendemos a toda a escola, tentámos articular com as disciplinas, com DARTs, com os outros clubes da escola, com o da robótica, ecoescolas e com as várias disciplinas também. E é também interciclos. E vamos já passar então à apresentação, que vai ser a Sara, que vai aqui falar um objeto em 1. Olá, eu sou a Sara e a Ana Coulard V. Objetivo 1. Consciencializar o aluno do convóio com uma área de transporte respeitada, com um emprego económico, seguro e uma implicação entre os portes. Tipo da estação, o desenho da Mar do Supremo de Janeiro. Inicialmente, estava previsto uma índice de combate à acção de um deporte. Como não vamos utilizar para realizá-la, fizemos a extrazida à estação. Atravistámos o chefe da estação de um maquinista. As entrevistas foram preparadas nos alunos de poder. Tirámos a autoridade de entrar no trabalho de um maquinista e promocionou algumas manobras. E de seguida, tirámos as minhas aulas. Na inovação de um deporte, uma das atividades era a limpeza na caia. Como não realizámos, fizemos a limpeza na mata dos barranhos. Ficamos mesmo em frente à nossa escola. Além de limparmos, teremos observar o crescimento das águas. Teremos plantado na limpeza e na dança de água. No final, fizemos a extrazida à estação para o livro digital do Criança. Isto está o livro digital que foi criado. Vamos continuar com a apresentação do Miguel. Olá, eu sou a Miguel e também é do Europeu. Canção da Música e Espera Palavras. Para todas as pessoas portuguesas e educação musical, escrevemos uma letra para o concurso de uma canção de espera palavras. E na escritura da dança, preparámos uma turma que ia apresentar um dia. É com a escola. A imenso disso, também aos processos internacionais das turmas. Como não há tempo, vamos para a faca. E aí E aí E aí E aí E aí E aí É pra ver que minha mãe já está, já está, já está. É pra ver que minha mãe já está, já está. É pra ver que minha mãe já está, já está. É pra ver que minha mãe já está, já está. É pra ver que minha mãe já está, já está. É pra ver que minha mãe já está, já está. É pra ver que minha mãe já está. É pra ver que minha mãe já está, já está. É pra ver que minha mãe 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 já está. Eu ia falar ao clube europeu em que minha mãe já está. É pra ver que minha mãe já está. É pra ver que minha mãe já está. Eu ia só perguntar ao clube europeu aqui, a Mahazes, num minuto o que é que estão a projetar, o que é que estão a fazer este ano no âmbito do Ano dos Oceanos. já tem algum trabalho desenvolvido a esse nível? Alguém quer falar sobre isso? Muito rapidamente Os meninos vão falar, nós temos uma fase ainda também de pesquisas vão pesquisar sobre os oceanos, o papel do mar ao longo da história e eles vão dizer mais pertinho as escadas a fazer Sim, mas muito rápido, por favor, porque não temos tempo Houve uma atividade Simão, explica a atividade baseada no livro do José Saramago O Silêncio da Água Muito bem, vamos lá amigo Olá, Sr. Saramago Fiz essa atividade aqui na escola em que me estávamos escrevendo uns postes mensagens mensagens sobre esse livro e também escrevendo um livro na verdade no cérebro físico, na verdade muito bem, então o júri depois com certeza que vai avaliar esse vosso trabalho e muito bem Ok? Muito obrigado para Marrazes Eu ia fazer... Estava de estar aqui na biblioteca mas não dá para ver Muito bem, muito bem Eu ia fazer... Muito obrigado a Marrazes Eu ia fazer a pergunta a esta mesmo que fiz agora ao Gruver de Escolas Anselmo de Andrade Há pouco não a fiz Lápio Sumeu Estamos aqui As coisas que nós já fizemos foram jogos de praias coreografias danças Temos também entrevistas a pescadores mapeamento de oceanos explorações exploração dos plásticos também recolhas de plásticos e muitas outras atividades nesse sentido dos oceanos da poluição Muito bem Essas coisas Então está tudo está tudo encaminhado para serem premiados outra vez Sim, exatamente Com sorte Estamos aqui de novo Agora estiveste bem é preciso sorte e que o juiz esteja do vosso lado Ok? Tudo bem Muito obrigado pela vossa atenção e a fechar só com uma pergunta à Mariana Quando se inscreveram fizemos perguntas que nós passámos aos diferentes oradores e há aqui uma questão que me parece relevante e a Mariana será a pessoa que eventualmente em função do trabalho que tem atualmente melhor pode dar a sua ideia Não quer dizer que seja uma resposta eventualmente não for dar respostas certas e erradas Há ideias sobre Como é que vamos conseguir conciliar esta questão da sustentabilidade dos oceanos com a evolução da procura turística que tem existido e os Açores é sinónimo disso Portanto como é que lá conseguimos levar as pessoas e paralelamente manter a sustentabilidade do arquipel Tens que ligar o teu microfone se faz favor Mariana Sim Então a minha opinião é outra portanto há que dar prioridade realmente a restabelecer os ecossistemas e a favorecer aqueles que ainda não se encontram assim tão mal em ordem é que seja possível é que o turismo realmente continue a crescer assim como outras atividades económicas acho que há essa interligação e acho que não é impossível há muitas empresas que seguem padrões muito aceitáveis em termos de respeitar a biodiversidade e que não perdem atividade económica ou atividade turística devido a essas não as restrições mas guias que seguem e acho que a única forma na verdade de continuarmos a ver crescimento nesses setores é realmente proteger a natureza porque se não tivermos e continuarmos a agir dessa forma e a ter e a ter regulamentações pouco exigentes para com a proteção do ambiente não vai haver questão mais acho que não é impossível é uma questão de melhorar e ajustar as leis que já existem ao panorama real Muito bem Portugal é conhecido por ser um país que legisla bem regulamento às vezes é pouco Pois se calhar eu não estou super dentro da legislação e assim sou sincera em relação a isso o que eu me vim a perceber durante os meus estudos e durante a minha vida profissional curta que tenho agora é que muitas vezes a legislação mesmo que seja abrangente se calhar não está assim tão ajustada à realidade e eu acho que se calhar é um bocadinho falta de comunicação entre a compreensão científica que acaba por estar mais à frente como é que realmente é preciso agora em relação à natureza e pronto e se calhar falha um bocadinho a comunicação entre os organismos e pronto é o que eu acho muito bem Mariana muito obrigado bom ficamos por aqui um agradecimento à Maria Paula um agradecimento muito grande um agradecimento também à Mariana às três escolas ou ao movimento de escolas que aqui estiveram connosco à equipa da DGE e enfim cabe-nos a cada um de nós individualmente no seu sítio no seu local na sua comunidade fazer um pouco mais para que estes oceanos continuem e possam a ser possam se vir a ser ainda melhor preservados tudo bom até uma próxima muito obrigado tchau tchau tchau